Música Depois que eu acabei ficando na cadeira de rodas, acho que o meu olhar ficou um pouco mais sensível, sabe, para algumas coisas. Eu também não sabia de nada antes. Eu não tinha um conhecido na cadeira de rodas. É tudo novo e eu imagino que para as pessoas também é assim. Quem olhar de fora, entendeu, é diferente, é novo. Pode ser estranho no começo, mas depois vai adaptando. Eu tive a oportunidade de conhecer na Paralimpíada, né. Eu não seguia antes. Hoje também não tenho essa mania de ficar assistindo. Mas depois que eu conheci, muita coisa assim, para mim, sabe, para a minha aceitação mudou. Chegando lá foi um mundo muito louco, assim, de milhões de cadeiras diferentes, milhões de deficiências diferentes e o jeito que aquela galera encara o esporte, entendeu. Eu não fiquei quieta, simplesmente fiquei quieta depois de tudo que aconteceu. Então, nunca chegou para mim se a percepção mudou. Eu acho que estou, entendeu, porque não tem como. Eu era forte, não sei o que, treinava. Aí hoje eu estou em uma cadeira de rodas e o meu pensamento, meus objetivos mudaram todos. Meus sonhos mudaram, entendeu. Então, com certeza, a percepção das pessoas para mim mudou. Eu mesmo não consigo perceber muito as diferenças. Então, sei lá, eu faço um vídeo essa semana, daqui a um mês eu faço outro, tal, outro. Aí eu vou postando. Quando eu vou olhar de novo, aqui eu vejo que está um pouco diferente. Caramba, aqui nesse vídeo está parecendo que eu estou um pouco mais forte. Nesse aqui, consegui fazer isso e tal. Aí eu vou comparando. Um dos meus sonhos é voltar ao meu movimento, né, óbvio, voltar ao movimento da minha mão, voltar a andar e tudo mais, mas pelo menos não está estabilizado, sabe, está andando devagarzinho. Como eu acho que minha cabeça manda pelo meu corpo não se movimentar, eu procuro, assim, sabe, aprender a querer estar próximo dos grandes. E o principal é, sei lá, cara, passar uma horinha com o meu sobrinho, com a minha família, ou um almoço com as minhas amigas, jantinho. Isso eu gosto muito, acho que é isso que me faz feliz. Tenho muita vontade de ter um instituto, uma coisa que eu possa ajudar com o pouquinho que eu tenho de experiência. E continuar os estudos, fisioterapia, sei lá, continuar uma família. Ele realmente tinha a mente brilhante e como não tinha o músculo para exercitar, era a cabeça mesmo que ele exercitava. Sou fã dele. Acho que eu sou fã do ser humano, sim. A gente consegue se superar em algumas coisas. Eu, pelo menos, acho que eu consegui me superar. Porque sem movimento, eu muitas vezes, juro por Deus, tenho a sensação que eu me mexo mais do que muita gente. Eu vou para a facul, eu vou para o físico, eu vou para o meu sobrinho, eu brinco com ele, sabe? Eu faço um milhão de coisas e eu ainda não me mexo. Eu dependo de alguém e tal, mas é porque eu quis. Eu peguei as redes da minha vida e coloquei para onde eu queria.